Irmão, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 14 Conquistar e conquistar-se Muitos conquistam o ouro da terra e adquirem miséria espiritual. Muitos conquistam a beleza corpórea e acabam no envelhecimento da alma. Muitos conquistam o poder humano e perdem a paz de si mesmos. Necessário que o Espírito se acrisole, ou seja, se depure na experiência e na luta, valendo-se delas para modelar o caráter, senhoriando a própria vida. Para possuirmos algo com acerto e segurança, é indispensável não sejamos possuídos pelas forças deprimentes que nos inclinam, sentimento e raciocínio, aos desequilíbrios da sombra. Indubitavelmente, todos podemos usufruir os patrimônios terrestres nesse ou naquele setor do cotidiano, mas é preciso caminhar com sabedoria para que o abuso não nos infelicite a existência. É por isso que sofrimento e dificuldade, obstáculo e provação, constituem para nós preciosos recursos de superação e engrandecimento. Todos os valores externos concedidos à personalidade em trânsito no mundo são posses precárias que a enfermidade e a morte arrancam de improviso. Mas todos os valores que entesouramos no próprio ser representam posses eternas que brilharão conosco, aqui e além, hoje e amanhã. Na esfera espiritual, cada criatura é aproveitada na posição em que se coloca e somente aqueles que conquistaram a si mesmos nos reiterados labores da educação, através do suor ou da lágrima, do trabalho ou da renúncia, são capazes de cooperar na extensão do amor e da luz, cujo crescimento na terra exige, invariavelmente, o coração e o cérebro, as ações e as atitudes daqueles que aprenderam na lei do próprio sacrifício a conquista da vida imperecível, reflete naquilo que te falam antes de te entregares psicologicamente ao que se te diga. e aí e aí Amém. Amém.